Queridos amigos e amigos ou espectadoras aqui do nosso programa Brasil com Amor, com muito amor. Eu gostaria de falar de um assunto muito importante, muito importante mesmo, para a ordem e o progresso do nosso país. É sobre a genialidade, exatamente isso, sobre os gênios, as crianças e as pessoas de talentos múltiplos, de superdotação de inteligência. Segundo a revista Época, foi feita toda uma pesquisa e uma matéria extraordinária a respeito desse assunto tão importante, tão necessário e tão pertinente, nesse momento agora, que o Brasil precisa crescer. E os nossos gênios estão saindo fora do Brasil porque não tem oportunidade, não existe escola para isso. E as nossas crianças. Então nós temos, no Brasil, segundo a revista, 3,15 mil pessoas superdotadas de talentos múltiplos. Viu, Presidenta Dilma Rousseff? E a senhora precisa tomar uma atitude e criar uma escola, um centro de excelência, criar uma política, uma pasta aí no seu governo para essa direção, para que essas crianças peguem esse caminho do desenvolvimento das suas habilidades múltiplas, das suas inteligências, das suas genialidades. Então eu quero agradecer imensamente toda a equipe da revista Época. Um beijo grande. E hoje, com todo o meu amor, adorei que vocês escreveram exatamente onde estão os gênios desse país. Porque o Brasil não valoriza as pessoas geniais. Eu, que convivo com os gênios, e eu faço parte dessas pessoas geniais, sem me faltar aqui a devida modéstia, mas tenho que assumir, eu tenho que me assumir, é isso aí mesmo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham oportunidade. Agora, o que acontece? Os gênios, que são gênios e que continuam no Brasil, lutam desesperadamente para provar o seu valor e conseguem até viver bem. Os que não conseguem, saem fora do Brasil. E os que não tentam, que se anulam, ficam pessoas muito difíceis de conviver. Primeiro, ficam adormecidas no sentido intelectual e se tornam pessoas amargas, frustradas, infelizes e chatas. São aqueles gênios que não vingaram, aquelas pessoas que não foram à frente. Que não, digamos assim, que não desenvolveram seus talentos múltiplos, as suas habilidades múltiplas. Então, o Brasil tem isso. E cabe ter uma política para que esses gênios enxerguem lá longe, aquela luz que está ali. E essa luz que vai fazer com que o Brasil, ó, decole. E nós precisamos dessas pessoas aqui, Presidenta Dilma Rousseff. Essas pessoas estão tudo saindo do Brasil. São jovens, de 18, 20 anos. Vão para o Canadá, vão para a França, vão para a Alemanha. E para isso tudo, para a Argentina. E não voltam mais. Estão indo até para o Chile. Que é pequenininho, que é um país pequenininho. Mas que tem muito mais oportunidade no nível de educação, de cultura, do que o nosso país. Então, é necessário que a senhora reveja isso, Presidenta Dilma. E o ministro da Educação, Luísa Mercadante, a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Eu acredito, assim, que tem que ter um centro de excelência para essas pessoas. Porque, olha, é um sofrimento. Eu passei por isso. Vocês não queiram saber. Somos taxadas de doidos, de malucos. Olha, um exemplo. Pão e coelho. Rousseixas. E outra coisa. E essas pessoas com essas habilidades múltiplas se perdem. Porque elas pegam um outro caminho. E a gente tem uma gama de jovens aqui. E eu achei tão legal. Porque eu venho levantando esse assunto e venho debatendo esse assunto aqui na internet. E eu achei tão bonito a revista Época ter feito. Ter dado chamado de capa. Isso foi maravilhoso. Só tenho, ó, que agradecer. Muito obrigada a toda a equipe, a diretoria, o presidente da revista Época. Todo o pessoal aí que fez essa matéria tão maravilhosa. Tão querida. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que pegar esse caminho agora para que todos tenham oportunidades, né? Como diz o Vando. Lembrei do Vando agora aqui. Porque o Vando foi um gênio. Um cantor romântico, um cantor... Bom, eu convivi muito com o Vando. Mas um gênio mesmo. E os gênios são tão despojados, tão simples, tão humildes. Porque eles são grandes da inteligência. E nós temos que aceitar e temos que conviver com eles de uma maneira, assim, muito legal. Agora, as crianças sofrem quando não tem uma escola, quando os pais não entendem, quando os irmãos... Eu passei por tudo isso. E sabe o que que me salvou? Foi a arte. Porque a arte me compreendia, me entendia, me preenchia, tu, o meu... sabe? Onde que eu ia colocar? Já que mãe não entendia. Pai, idem. Não, meu pai até que segurava. Mas mãe não segurava. Os irmãos, aquela briga toda. Então... Mas a arte não. A arte aí... Por isso que eu tenho esse... Esse casamento. Essa relação de amor quase perfeita com a arte por causa disso. Tá certo? Então é isso aí. Então um beijo. Pra revista Época. Tá dado o recado aqui. Vê se a presidenta Dilma cria aí uma política, um centro de excelência para proporcionar a essas crianças o que elas têm direito, que é desenvolver os seus talentos, as suas habilidades aqui no Brasil. Não fora. Porque depois não volto mais, ficam lá e nós precisamos de pessoas geniais. Brasileiros geniais. Precisamos dar valor. E o Brasil precisa rever isso. E para isso precisa de uma política pública, sim. Para acolher, sim, os nossos gêmeos aqui no Brasil. E eu me incluo em um deles. Isso é muito legal. Tá bom, gente? Então um beijo grande e eu volto no próximo programa. Até lá. Até lá.